O Senhor vai fazer tudo diferente O Senhor vai marcar, particular pra ti na vitória nesse lugar Alguém tá achando que ele, ele tá achando que você é melhor Ele vai fazer tudo diferente, o trabalho de ti E Deus pode dizer que por amor de ti, ele não vai matar e vai matar Por amor de ti, porque você não quer ver essa pessoa descer na sepultura O Senhor vai contar, contar a mente, contar a vida, contar a história E muita coisa vai dar, te prepara Alguém, alguém vai chegar pra você completamente diferente Porque eu vou ensinar a minha família Você tava lá no superficial Você tá entendendo, valorizando e cuidando É, priorizando e uma prioridade Eu vou ensinar a minha família Eu vou ensinar a minha família Eu vou ensinar a minha família